Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste lindo canal. Gente, vocês já me acostumaram com esse ser moreno? Porque eu ainda não, mas deixa eu saber aqui nos comentários se vocês gostaram dessa versão morena. Eu estou morena por conta do filme que eu estou fazendo, estou gravando Mamonas Assassinas. Quero o tanto que vocês vejam, gente. Inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre os mamonas. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre os mamonas, sobre tudo que aconteceu com eles, deixa eu saber aqui nos comentários também. Acabou de voar um mosquito na tela, vocês viram? Mas vamos lá, hoje a gente vai contar uma história nada leve. Mesmo que o roteiro esteja todo colorido, essa história é zero flores. Essa história é sobre um cara que é um dos piores caras que eu já ouvi falar na minha vida. Mas antes de eu te contar essa história, já pega sua pipoca, prepara seu miojo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e vamonos! Gary Heidnik é o nome desse protagonista da história de hoje. Mais conhecido como o maníaco da casa dos horrores. Então a gente já sabe que realmente não vai ter coisa boa por vir. Já vou avisando que o conteúdo é bem pesado, então alerta aqui, avisos. Gary Heidnik nasceu no dia 22 de novembro de 1943. Tem um tempo, viu? Em Eastlake, Ohio. Ohio sempre tem umas coisas doidas. Eu já fui lá, já estive presente no local. Tem uma vibe estranha. Ele era filho de Michael e Ellie Heidnik. É bom você saber o nome dos dois, porque os dois vão ter uma boa, boa presença na vida dessa criança, que depois vai se tornar o maníaco da casa dos horrores. Enfim, basicamente ele teve uma infância muito difícil. Desde criança, ele e o irmão mais novo dele, o Terry, sofriam muito na mão do pai. O pai era mega abusivo. Ele humilhava, batia, maltratava os dois. Já não bastasse o pai ser muito louco e mal, a mãe era alcoólatra, então ela mesma não tinha condição de tomar conta nem dela, muito menos das duas crianças. Então, os dois foram educados, entre muitas e muitas aspas, pelo pai. Muitas aspas. A vida do Michael, do pai, era basicamente humilhar os filhos. Essa era a vida dele, a grande diversão. Uma vez, ele obrigou os dois filhos a usarem uma calça que tinha um alvo na bunda das crianças. E ele e os colegas ficavam chutando os filhos. Ficou assim, o que você vai chutar o seu filho na bunda? O que você vai botar um alvo na bunda da sua criança, meu anjo? Isso tudo antes dele completar 4 anos de idade, tá? Só pra vocês terem uma leve ideia. Além disso, o Gary sofria com um problema na bexiga. Então, às vezes, ele fazia xixi na cama, xixi nas calças. E quando ele fazia xixi na cama, o pai dele fazia questão de humilhar ele pegando o lençol todo com xixi e botar do lado de fora da casa, pra todo mundo saber que ele tinha feito xixi na cama. Olha que pai legal! Com 4 anos, o Gary foi morar só com o pai, porque a mãe e o pai acabaram se divorciando e ele ficou com o pai. Na escola, ele não interagia com os amigos, não gostava de fazer contato visual com ninguém. Além de ser muito zoado por ter a cabeça com um formato estranho. Dizem, tem histórias e versões que dizem que quando ele era pequeno, ele acabou caindo e batendo a cabeça. Então, a cabeça dele ficou com um formato esquisito. Mas não é 100% um fato, então não sabemos. Mas apesar de tudo, ele era um ótimo aluno e tinha um QI altíssimo, 148. Com 14 anos, o Gary se matriculou na academia militar e ficou 2 anos por lá. Mas ele acabou desistindo antes de se formar. Daí, quando ele fez 17 anos, ele acabou entrando pro exército dos Estados Unidos. E serviu durante 13 meses como médico. Então, a gente já entende que ele pegou algumas experiências aí como médico. E vocês vão entender depois o porquê que eu tô falando isso. Depois, ele foi transferido pra São Antônio, no Texas. Só que ele não ficou muito tempo por lá e foi transferido pra um hospital na Alemanha Ocidental. Então, ele foi dos Estados Unidos pra Alemanha. Poucas semanas depois de ter chegado na Alemanha, em agosto de 1962, ele começou a passar muito mal, foi examinado e foi diagnosticado com gastroenterite e também sintomas de uma doença mental. Em outubro de 1962, ele foi transferido pra um hospital na Filadélfia. Onde ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade esquizóide. E, consequentemente, ele foi dispensado do exército. E aí, ele começou a receber uma pensão por não ser hábil para trabalhar. Ele não podia trabalhar, então ele começou a receber uma pensão do governo. Depois disso, o Gary ficou entrando e saindo de hospitais psiquiátricos. E ele tentou suicídio mais de 13 vezes. A saúde mental dele só piorava, como podemos ver. Ele abriu mão 100% da higiene pessoal. Não escovava dente, não tomava banho. Tipo assim, higiene pessoal pra ele, ó. O que que era? Começou a ter umas manias estranhas. Começou a só se comunicar por bilhete. Ele não gostava de falar. Inclusive, ele ficava alguns meses sem falar uma palavra. Tipo assim... E aí que a gente vê que a saúde mental da família inteira não era boa. Em 1970, L, a mãe dele, acabou tirando a própria vida. O irmão dele, ou o irmão mais novo, Terry, acabou passando também por vários hospitais psiquiátricos. E também já tentou tirar a vida algumas outras vezes. Então você vê que a saúde mental da família não era lá nada boa. Por volta de 1971, alguém, algum insano, deu alta no hospital psiquiátrico pro Gary. Então ele pegou o dinheiro que ele já tinha guardado e comprou uma casa, assim, de três andares. Uma casa grande que ele tinha planejado em botar pra alugar, pra ficar rendendo dinheiro. E aí que fica tudo esquisito. Porque em 1971, ele criou uma própria igreja. Ele abriu uma própria igreja. Chamada Igreja Unida dos Ministros de Deus. E se auto-institulou Bispo Heidnik. Aí, em 1971, ele abriu uma igreja, né? Em 1978, ele foi preso. Por que que ele foi preso? Você me pergunta, tia Fê, e eu te respondo, meu amor. Por que ele tava mantendo a irmã da namorada dele em cárcere privado? A mulher de 34 anos tinha vários problemas mentais. E foi viotada por ele várias e várias vezes. Ele chegou a ser condenado pelo crime, mas ele cumpriu a pena em hospitais psiquiátricos. Então 98% da vida dele era em hospital psiquiátrico. Mas vamos lá. Em 1983, aos 39 anos de idade, ele foi posto em liberdade. E é nessa parte que vocês vão conhecer o maníaco da casa dos horrores. Que até agora tava leve. Depois de dois anos, ele se casou com uma mulher chamada Betty Distill. No dia 3 de outubro de 1985. Só que o casamento dele só ia de mal a pior. Porque ele batia na mulher dele, abusava na mulher dele. Fazia a mulher dele observar ele tendo relações com outras mulheres. Enfim, era um relacionamento nada bom. Era 100% tóxico. O Gary já tava bem alucinado, então a gente não sabe com qual momento que virou a chavinha do surto. Mas no dia 25 de novembro de 1986, ele bolou um plano e botou esse plano macabro no mundo. Nesse dia, ele sequestrou uma mulher. Grava o nome dela, porque ela vai aparecer daqui a pouco. Josefina Rivera. Isso em novembro, tá? Em janeiro do outro ano, ele já tinha sequestrado mais quatro mulheres. As quatro mulheres foram sequestradas e amarradas no porão daquela casa que ele tinha comprado, de três andares que ele tinha botado pro lugar. Pegou a casa de volta e aquela virou a casa dos horrores. E lá, elas foram espancadas, torturadas, estupradas. E algumas pessoas diziam que ele queria engravidar todas elas. Uma dessas mulheres, Sandra Lindsay, morreu com uma combinação de fome e tortura e febre não tratada. E pra se livrar do corpo, o Gary teve a linda ideia de desmembrar o corpo dela, né? Cortar em várias partes. Só que ele teve um pouco de dificuldade com os braços e com as pernas. Então, ele resolveu colocar essas partes no freezer. Só que não acaba por aí, porque ele vai conseguir fazer isso ficar mais bizarro. Pra ficar mais bizarro, olha o que ele vai fazer. Ele cozinhou as costelas dela no forno e ferveu a cabeça dela numa panela. Vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Porque às vezes eu acho que eu falo e não dá pra entender o nível da bizarrice das histórias. Alguns vizinhos acabaram sentindo o cheiro estranho, né? Chamaram a polícia, a polícia chegou lá. E o Gary falou que, ai, eu dormi, esqueci umas coisas no forno. Mas foi só um frango que eu esqueci. Tipo, tá de boa. Nada demais. E os policiais acreditaram. O cara já tinha um histórico criminal. Já tinha sido preso. Mas os policiais falaram, Eita, tchau, Gary. Irmão, não é assim. Depois, enfim, dando um avanço um pouquinho na história, Alguns investigadores chegaram a relatar que o Gary morreu a carne da Lindsay, Misturou com comida de cachorro e alimentou as outras mulheres que estavam acorrentadas e presas que ele tinha sequestrado. Deu essa mistura de carne humana com ração de cachorro e deu pra elas comerem. Gary tornava as vítimas dele de uma maneira muito cruel. Como, por exemplo, certa vez ele cavou um buraco nesse porão da casa que ele tinha, Colocou três meninas que ele tinha sequestrado dentro desse buraco, Jogou água dentro e aplicou uma corrente elétrica nas correntes que amarravam as mulheres. E uma delas, chamada Deborah Dudley, acabou sendo eletrocutada até a morte. E o corpo dela acabou sendo jogado na floresta Pine Barrens. Mas não vai acabar por aí. Dia 18 de janeiro de 1987, o Gary sequestrou outra menina de apenas 18 anos de idade, Chamada Jacqueline Askins. E assim como todas as outras vítimas, ela foi sequestrada, torturada, abusada, espantada. E essa mulher, enfim, ela conseguiu ser solta depois, ela conseguiu fugir, ela foi achada. E ela disse que o Gary pegou uma chave de fenda e esfaqueou. Tipo assim, não esfaqueou porque não era uma faca, mas ficou furando os ouvidos dela. Não só o dela, mas das outras meninas, com uma chave de fenda. Imagina, chave de fenda entrando na sua orelha. Falei pra vocês que esse vídeo não era leve? Dia 23 de março de 1987, mesmo ano da última moça que foi sequestrada, de 18 anos, Josefina Rivera, aquela primeira mulher que foi sequestrada no ano passado, no ano anterior, Ele obrigou ela a sequestrar, a ajudar ele a sequestrar outra mulher, Chamada Agnes Adams. Só que no dia seguinte, ela, a Josefina, conseguiu convencer o Gary a soltar ela pra ela, Enfim, ver a família, falar que tava bem, e depois ela ia voltar e tal. Mas ela contou uma história pra ele. E foi nessa hora que ela correu pra casa do namorado dela, E contou toda a história do que tinha acontecido, do que tava acontecendo. Sendo que ela tava desaparecida, tinha tempo. A princípio, o que eu não entendia é que o namorado dela duvidou da história. Ele ficou tipo, não, não é possível. Como assim, meu irmão? Tô te contando o que aconteceu, você não vai acreditar? Tipo, eu fiquei um pouco irritada com o namorado dela. Mas depois eles acabaram ligando pra polícia, e o Gary foi preso, julgado por assinato, abuso, E outras acusações que a gente não precisa comentar aqui, Se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisem, mas já chega. No julgamento, ele tentou alegar a insanidade inúmeras vezes, mas não colou. Ele tentou tirar a vida dele novamente, várias vezes durante o julgamento, Mas ele também não conseguiu. E Gary Michael Hednickin foi julgado, condenado e executado por injeção letal. No dia 6 de julho de 1999, sendo a última pessoa morta pelo estado, no estado da Pensilvânia. Então ele foi a última pessoa a pegar pena de morte. Mas enfim, gente, essa é a história, esse é o ser humano, talvez um dos piores seres humanos que já pisou na Terra. Deixa eu saber aqui nos comentários o que você achou dessa história, qual parte que foi mais louca pra você. Manda esse vídeo pra uns 3 amigos, fala, cara, olha esse vídeo, vê esse vídeo. A gente tá quase batendo 3 milhões de inscritos, eu tô muito feliz, obrigado a todo mundo que é inscrito aqui. Então vamos bater 3 milhões de inscritos, manda esse vídeo pra todo mundo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, dá um like nesse vídeo, Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo. Maratona ou deixa eu falar, se você maratonar, me marca lá no Instagram, Que eu amo ver quando vocês estão maratonando. Um beijo, fiquem com Deus. Fui! Um beijo, fiquem com Deus.